O Dormir cantando, GG tocando, se envolve, deixa de bobeira Chama também das amigas, piranha, passa a cabana, sarradeira Ai caralho, porra, essa é tu que vai dar trela Caicu, caicabuz, caicu, caicu, caicabuz, caicu, caicabuz, caicu, caicabuz, caicu, caicabuz, cê tá Pega encima de mim, fudelosa, na noite de Caicu, caicabuz, caicu, caicabuz, caicu, caicabuz, caicu, caicabuz Faz atenção que ela se é vela vai Pega, desapega, Σереca, pega, pega, desapega, emerge root Pega, desapega, emerge root Pega, desapega, emerge root Ela gosta que as tatucas de vagar o crelinho dela Ela gosta de rebentar de quadro botando nela Ela gosta quando soca puxando o cabelo dela Só cavocada, cavocada, cavocada Só cavocada na séria cadela Só cavocada, cavocada, cavocada Olha só cavocada, cavocada Só cavocada na séria cadela Só cavocada, cavocada Tu para, tu para não, mulher Tu dorme cantando, GG tocando, se envolve Deixa de bobeira, chama também das amigas Piranha, passa a cabana, sarradeira Ai caralho, porra, essa é tu que vai dar trela Caicu, caicabuz, caicu, caicu, caicabuz Caicu, caicabuz, caicu, caicabuz Pega em cima de mim É fudilância no Tideira Caicu, caicabuz, caicu, caicu, caicabuz Caicu, caicabuz, caicu, caicabuz Faz atenção que ela se é vela, vai Pega, desapega com xereca, pega, pega, desapega com xereca Pega, desapega com xereca, pega, 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 desapega com xereca Mulher, pega, desapega com xereca Pega, 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 desapega com xereca Pega, desapega com xereca, pega, pega, desapega Pega, desapega Ela gosta de escatucar devagar o creminho dela Ela gosta de rebentar de cada um botão rando nela Ela gosta de quando soca puxando o cabelo dela Só cabocada, cabocada, cabocada Só cabocada, cabocada Só cabocada, cabocada Não para não, mora, ah Pega, desapega E aí